Shalom Adonai, povo de Deus Sejam bem-vindos e bem-vindas para aprender mais um pouco da poderosa palavra de Deus de grandes mensagens eu sei que meu conteúdo não é igual a aqueles conteúdos de muitos de Youtube, quem tem aí, né? mas eu trago aquilo que sei, que aprendo e que Deus me dá e coloca o meu coração para vocês e neste artigo, nesta mensagem eu quero abordar uma questão muito importante, muito delicada que se chama, que está relacionada à normalização do pecado em nossa sociedade, também a ética e a moral têm sido distorcidas e relativizadas isso tem consequências muito preocupantes e eu estou preocupado com isso e através de três sinais alarmantes, queridos vamos explorar como os valores progressistas estão afetando nossas integridades e nos distanciando dos princípios bíblicos, né? que regem nossa conduta isso mesmo, é muito sério que eu tenho a trazer para todos e para todas mas fiquem tranquilos também aprenderemos como combater, né? a normalização do pecado e dar exemplo de um verdadeiro cristão nos dias atuais se gostou, deixa teu like então fiquem comigo aqui para... então fiquem comigo aqui para...